Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Teca do Coisas da Teca e no passo a passo de hoje eu vou te ensinar a fazer essa bolsa aqui que tá muito linda e é muito gostosa de fazer, eu tenho certeza que você vai amar, já se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum passo a passo. Espero muito que vocês gostem dessa aula, já deixa o seu joinha aqui pra mim que eu fico muito feliz. Pra fazer a nossa bolsa com retalhos, a gente vai precisar de 18 quadrados de 15 por 15, aí você vai decidir se você vai escolher de cores determinadas ou um de cada cor, isso vai ficar a critério de vocês, tá? O que vocês preferirem. Ah, quero fazer tudo em tom de azul ou em tons de rosa, isso fica a critério mesmo, tá? Aqui eu vou usar alguns estampados e esse azulzinho que é contrastante. Depois de emendar os retalhos, a gente vai ter duas partes dessa aqui, tá vendo como eu posicionei, ó, colorido, azul, colorido, poá, colorido, poá. Eu posicionei dessa forma, mas você vai posicionar da maneira que você achar melhor, tá? Aí no total vão ser 18 quadrados. A gente vai emendar nove pra parte da frente e nove pra parte de trás. Eu vou posicionar os meus aqui na mesa pra vocês verem como que a gente faz pra costurar eles, tá? Ó, vou posicionando, deixa eu olhar aqui o outro pra eu colocar igual. Não sei se vai dar pra vocês verem, acho que vai. Aí aqui no meio esse, com dois azuis, assim, aí aqui embaixo um azul, assim e assim. Ó, eu gosto de posicionar na mesa pra eu ver a maneira que eu quero os meus quadrados posicionados pra depois começar a costurar. Pra fazer a costura nos quadrados é bem fácil, gente. Eu começo emendando assim de três em três e depois vou emendando as carreiras, sabe? Então, ó, como que a gente faz? Vou começar aqui por baixo. A gente posiciona assim, ó, direito com direito, bem certinho, quem quiser pode usar o alfinete. Aí a gente vem aqui na máquina e passa a costurinha reta com um pezinho de máquina, tá? Ó, emendei esses dois. Vai ficar assim, ó, aí eu abro, pego esse outro aqui, coloco aqui e também passo a costura. É bem simples de fazer essa emenda. Vocês vão ver, ó, vou posicionar aqui direito com direito, vou passar a costura, tá? Com um pezinho de máquina. Aí depois emendei essa primeira fileira, ó, ela já vai tar aqui, prontinha. Aí a gente vai pra segunda fileira, também posiciona aqui, ó, direito com direito e vou passar a costura e vou fazendo isso até emendar os quadradinhos de todas as fileiras, ó, é bem rapidinho de fazer, gente, já emendei mais dois, vou pegar o terceiro aqui, vou posicionar e vou passar a costura, vou fazer isso até emendar todas as fileirinhas, né, de três em três, é muito gostoso de fazer, inclusive essa bolsa vocês podem fazer de outros tamanhos, tá, pode fazer maior, pode fazer menor, pode mudar também o tamanho do quadrado, aqui tá com 15 por 15, mas você pode fazer 10 por 10, 12 por 12, tá, veja o que você tem aí na sua casa, no seu ateliê, eu trago aqui, tô trazendo uma ideia, né, uma inspiração, mas vocês podem aí colocar a imaginação pra funcionar e criar muitas outras coisas, tá, ó, já tô na última fileirinha aqui, tá vendo, ó, vou costurar esse último aqui, posiciono bem assim, ah, gente, outra coisa que eu queria falar pra vocês, antes de começar a emendar os quadrados, pra vocês passarem o ferro neles, tá, passa o ferro, porque aí facilita na costura, ó, as fileirinhas já estão costuradas, tá vendo, ó, gente, eu tô com as fileirinhas costuradas, agora, ó, a gente vai costurar as partes aqui, uma na outra, vou pegar aqui, ó, vou posicionar direito com direito, tá, bem bonitinho, e vou passar uma costura reta aqui, bem fácil também de fazer, deixa eu cortar essas linhas aqui, ó, tá vendo, gente, as linhas ficam atrapalhando a gente, por isso que eu corto, aqui, ó, eu vou, eu vou encaixar a costura com costura aqui, o máximo que eu conseguir, ai, tec, se não ficar perfeito, não tem problema, tá, é, o importante é a gente fazer a nossa bolsa, nós vamos fazer, ó, vou encaixar aqui, as meninas que fazem patchwork, que sempre fazem assim, tem que ficar tudo perfeito, aqui não, gente, a gente faz, vai ficar lindo do mesmo jeito, ó, é, fixei, coloquei o alfinete, agora eu vou passar a costura reta aqui, tá, ó, costurinha reta, não tem muito segredo, é uma delícia emendar esses quadrados, gente, eu amo fazer isso aqui, amo, 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 dá pra fazer com os quadradinhos bem pequenininhos também, que fica muito legal, ó, costurou, tira aí os alfinetes, vamos cortar esse excesso de linha que tá aqui embaixo, ó, vou abrir aqui, vai ficar assim, agora vou pegar a outra fileirinha que tá aqui, vou posicionar aqui e também vou passar uma costura, tá, aí aqui, ó, a gente faz a mesma coisa, tenta alinhar o máximo que conseguir aqui, ó, 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 a gente tenta alinhar o máximo aqui o que conseguir, tá vendo? Aqui a mesma coisa, ó, deixa eu cortar essa linha, gente, eu não consigo costurar com essas linhas penduradas, não sei vocês, mas eu não consigo, acho que eu tenho toque com essas linhas, ó, alinhei aqui, coloco o alfinete e vou passar a costura, tá, igual a gente fez na parte de baixo. Isso é de fazer, gente, quem fizer, depois posta aí nas redes sociais e marca coisas da Teca, que eu adoro ver os trabalhos de vocês, que vocês aprendem aqui comigo. A gente vai abrir, a gente vai ter isso aqui, tá vendo? Olha que belezinha! Aí, gente, depois de costurar, a gente vai passar o ferro, aí a gente vai ter duas partes, tá? Aqui eu só costurei uma, mas nós vamos ter duas partes, que vai ser a parte da frente e a parte de trás, tá? Depois de costurar, a gente vai passar o ferro e a gente vai colar essa parte da frente e a parte de trás no estruturador. Pode ser na manta, pode ser no nylon, no TNT, no tipo de estruturador que vocês forem utilizar. Gente, aqui eu vou utilizar pra estruturar o nylon acoplado. Como o nylon acoplado, ele não possui cola, eu gosto de fazer algum tipo de quilting aqui pra prender o tecido aqui no nylon. Aqui, como que eu vou fazer? Eu vou fazer costuras aqui paralelas às emendas, tá vendo? Eu vou fazer aqui e vou fazer aqui na horizontal e na vertical. E depois eu faço uma costura aqui na volta toda e corto o excesso do nylon, tá? Mas quem tiver utilizando, por exemplo, a manta que tem cola e não quiser fazer o quilting ou as costuras, não precisa, tá? Ó, vou costurando aqui. Pra prender mesmo o tecido aqui no nylon, tá? Porque o nylon não tem cola. E como ele não tem cola, a gente precisa prender esse tecido nele pra ele não ficar soltando mesmo, tá? Ó, é costura aqui. Aí, aqui também. Vou costurar em todas as emendas de tecido que eu fiz, tá? Ó, e a gente vai costurando até... É costurar tudo, mas vocês podem fazer uma pela C, por exemplo, um quilte livre, um quilte diagonal. O que vocês mais gostarem, tá? Gente, então, ó, depois de passar todas as costuras, vou mostrar aqui na parte de trás pra vocês verem. Tá vendo? Vai ficar assim, agora a gente vai cortar todo esse excesso de nylon aqui das laterais. Gente, então, depois de cortar todo o excesso do nylon, aqui vai ficar com 42 por 42. A gente vai ter os dois quadrados, tá? Aí, a gente vai pegar uma alça de pelo menos 55 centímetros e aqui nesse quadrado do meio, ó, a gente vai posicionar aqui pra fora do quadrado. Deixa eu só colocar aqui pra vocês verem. Ó, quem quiser fazer com a alça um pouquinho maior pode, mas eu acho que essa medida fica bacana. A gente vai posicionar assim, tá vendo? E a gente vai passar uma costura aqui e aqui. E aqui na outra parte a mesma coisa, ó. Vou posicionar a alça aqui e também vou costurar, tá? Ó, bem facinho, não tem segredo. Dos dois lados a gente vai fazer igual, vai costurar as duas alças, tá? Pode fazer uma costurinha com retrocesso pra frente e pra trás. Pra que essa alça fique bem presinha aqui, ó. Prendi de um lado. Aí, agora... Ó, prendi desse lado. Aí, agora eu vou prender aqui do outro lado, tá? Dos dois lados iguais. Vê se tá certinho. Aí, da mesma maneira que a gente fizer de um dos lados, a gente vai fazer do outro, tá? Aqui, ó, eu cortei dois pedaços de forro do tamanho aqui do meu quadrado. Que eu tenho aqui, dois pedaços. Que a gente agora vai costurar aqui na bolsa. Como que a gente vai fazer? Vamos pegar um zíper, tá? O zíper é sempre um pouquinho maior do que o nosso quadrado. E vamos posicionar aqui, ó. Direito do zíper, que é onde tem os dentinhos. Aqui, com direito do tecido, inclusive em cima da alça. A gente vai posicionar aqui e vamos passar uma costurinha reta. Aprender esse zíper aqui e depois a gente vem com o forro, tá? Bem facinho de fazer. Vou posicionar o forro aqui em cima do zíper. E vou passar uma costura reta com um pezinho de máquina, tá? Bem simples de fazer essa costura desse zíper. Ó, só passo a costura aqui. Passo em cima da alça também. Da mesma maneira que a gente fizer desse lado, a gente vai fazer do outro lado. Ó, costurei aqui. Agora, deixa eu tirar esse excesso de linha, né, gente? Tira o excesso de linha. Ó, agora eu vou pegar. Vou desvirar aqui. Eu escolhi esse forro escuro porque eu gosto de bolso com forro escuro, mas vocês podem escolher algo mais claro, da maneira que vocês gostarem. Ó, quem quiser, nesse momento, pode passar o ferro, tá? Aqui onde tá a alça, ó, ele fica meio durinho, mas a gente vinca aqui, que dá certo. Prende com um clipe ou com alfinete aqui atrás também, tá? Porque a gente vai fazer uma costura pra rebater esse forro, tá? Essa costura, ela serve pra que quando a gente vai abrir e fechar a nossa bolsa, a gente não corra o risco do zíper agarrar no forro, tá? Aí aqui, ó, a alça vai tá pra baixo. Eu ponho a alça pra cima, porque eu não quero passar essa costura em cima da minha alça. E vou passar essa costura aqui pra rebater a alça pra cima, tá, gente? Ó. Passei a costura aqui pra rebater. Vai ficar assim, ó, a alça tá aqui, ó. Essa costura não passou em cima da alça. Agora, da mesma maneira que a gente fez aqui desse lado, a gente vai fazer do outro lado, tá? A diferença é que um lado agora tá com o zíper e o outro não. A gente vai pegar aqui, ó, o outro tecido da parte de fora. Aqui eu gosto de pegar a alça e prendê-la aqui pra ela não ficar me atrapalhando quando eu for costurar, tá? Porque como a alça é grossa, aí, às vezes, ela fica dançando pra lá e pra cá. Então, eu gosto de prender ela. Fazer assim. Vou pegar aqui o outro, a outra parte que já tá com o zíper costurado. Vou posicionar aqui, ó, direito do zíper aqui em cima e vou passar essa costura reta aqui, ver se tá todo mundo alinhadinho. Vou passar essa costura reta, tá? Depois venho com o forro e passo a outra costura pra rebater. Não vai ter muito segredo. Façam aí com calma. Que dá super certo, tá? Ó, gente, então, costurei. Agora, vou fazer a mesma coisa. Vou desvirar aqui, vou soltar a alça. E vou passar uma costura aqui, aqui na frente, ó, pra rebater, tá? Igual a gente fez do outro lado, a gente vai fazer desse lado aqui. Ó, gente, então, zíper costurado. Aqui dos dois lados. Agora, a gente vai colocar o cursor, tá? Tenham paciência. Quando o cursor tá de bom humor, ele entra rapidinho. Quando não, ele demora um pouquinho. Mas, a gente tendo paciência, dá certo, tá? A gente vai colocar o cursor aqui e parar com ele ali no meio da bolsa. Depois, a gente já vai fazer o fechamento, ó. Entrou rapidinho, para com ele aqui no meio. Agora, o que a gente vai fazer, ó? Tecidos da parte de fora para um lado. Opa, deixa eu tirar os alfinetes aqui, gente. Tecidos da parte de fora para um lado. Ó, só os tecidos da parte de fora aqui pra um lado. E tecidos de forro para o outro. Vamos separar a galera toda, tá? A gente já alfineta. Ou coloca os clips, o que vocês estiverem usando aí. Não tenho medo de usar alfinete nem clips, tá, gente? Quanto mais, melhor. Gente, alfinetei aqui, ó, toda a parte de fora. A parte do forro também. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai passar uma costura reta na volta inteira. Tanto aqui no tecido de fora, como no tecido do forro. Aqui no forro, na lateral, eu vou deixar mais ou menos uns 10 centímetros sem costurar. Que é por onde a gente vai desvirar a peça. Nos outros lugares, a gente passa a costura reta em toda a volta, tá? Costurinha reta com o pezinho de máquina, ó. Na volta inteira. Só deixa sem costurar um pedacinho no forro. Pra gente poder desvirar, tá? Nos demais, a gente vai passar a costura reta em tudo. Agora, a gente vai fazer a marcação da caixinha de leite. Pra quem não sabe, não conhece muito bem o que é caixinha de leite, é aquele fundo da bolsa e da necessaire que a gente faz. Vou deixar aqui no card um vídeo onde eu explico o que é e como fazer a caixinha de leite. É importante vocês assistirem, que vai facilitar aí a vida de vocês. Aqui, ó, eu vou fazer a marcação da minha caixinha de leite com 5 centímetros, tá? Aqui, ó, eu tenho essa réguinha aqui. Que eu uso pra marcar a caixinha de leite, tem no meu site também. Mas quem não tiver, pode usar uma régua ou fita métrica, tá? A caixinha de leite aqui vai ser com 5 centímetros, tá bom? Que aí o fundo dela vai ficar com 10 centímetros. Eu acho que pra bolsa é um tamanho legal de fundo. Aí, ó, a gente marca aqui no tecido de fora e também a gente marca aqui no forro, tá? Este quadradinho aqui que a gente marcou. Ó, corta o quadradinho fora e a gente pega aqui, ó, E faz isso aqui. Vai unir... Opa, essa peça aqui é grande. Vai unir aqui, ó. Vê se tá bem certinho. A gente vai unir aqui ponta com ponta, tá vendo? E a gente passa uma costura reta. A gente vai fazer isso nos quatro lados. É nos dois lados da parte de fora e nos dois lados do forro, tá? Passa uma costura reta. Começa essa costurinha aqui com o retrocesso. Ó. Fiz desse lado. Vai ficar assim. Agora, vou fazer aqui no outro lado e também no forro. Olha, gente, então, ó, fiz a costura aqui no forro. Deixei aberto aqui na parte de baixo pra gente desvirar. E também já costurei aqui na parte de fora, tá vendo? Agora, a gente vai desvirar. E a nossa bolsa já vai estar prontinha. A gente coloca a mão aqui dentro. A gente coloca a mão aqui dentro, abre o zíper e vai puxando a nossa bolsa. Ela vai, eu costumo dizer que vai nascendo a nossa bolsa. Olha que fácil, gente, fazer essa bolsa. E o melhor, vocês vão poder reaproveitar aí os tecidos que vocês já têm. Ó, a gente desvira, desvira, desvira tudo. Ó, puxa todos os cantinhos aqui pra fora. Ó, a abertura que a gente deixou aqui no forro pra gente desvirar, a gente passa uma costurinha aqui pra fechar. Uma costurinha reta mesmo. Mas, se você preferir, pode fazer um pontinho invisível à mão. Eu sempre faço dessa maneira. Ó, gente, desvirei a bolsa. Acho que dá pra ver, né? Ela vai ficar assim. A alça tá meio amassada aqui pra lá, porque ela tava enrolada. Olha que coisa mais linda essa bolsa. Super fácil de fazer. Tenho certeza que vocês vão amar fazer essa bolsa, gente. E aqui, ó... Opa. A alça tá meio rebelde aqui. E aqui, ó, o fechamento da bolsa com zíper embutido. Olha que coisa mais linda, gente. Pra vocês fazerem aí pra vender ou pra presentear. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Já se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum passo a passo. Compartilha esse vídeo com as amigas arteiras. E não esqueça de visitar o meu site. Lá tem muitos tecidos lindos que a gente envia pro Brasil todo. Um beijo e até a próxima aula.